Olá amigos, aqui é Aquele Cara, bem-vindos a mais um aniversário de Overwatch, mais um ano que estamos juntos aqui comemorando o canal, muito obrigado mesmo por prestigiarem aqui, por estar aqui comigo para ver mais esse React como manda a tradição, vocês sabem, sempre tem evento novo, a gente está aqui conferindo todas as skins e novidades agora também para o Overwatch Aniversário 2021 que termina no dia 8 de junho, entrou ao vivo hoje mesmo, então é só você entrar no jogo que está lá disponível totalmente de graça, faz o update rapidinho e vai ter uma série de skins e novidades para a gente conferir, vamos ver aqui, como sempre, essa é a sua chance de comprar itens de todos os eventos anteriores, então se você juntou suas moedinhas, está na hora de fazer a festa, deixa eu passar alguma coisa de antes, está aí, já ganhei a nossa caixinha grandalha, recompensa só para o lugar, tem 21 dias, bastante tempo, e já estou tomando spoiler aqui, tapando a minha própria tela, porque eu quero reagir e ver junto com vocês, então, eu só tinha visto uma boa da, cadê, novidades, pronto, consegui clicar, acabei, olhei um pouco, mas não absorvi informação não, então, vamos lá, a gente vai ter skins novas da Ana, da Eco, legal, vamos, vamos lá, vamos passar item por item, e vamos reagir ao vivo com eles, começando com a Ana, cibermédica, hum, ah, eu gostei das cores dela, tem uma escolha de cores meio, meio sombra, quase, né, porque tem bastante roxo no, no jeito como ela está na capinha ali, ó, contrastando com azul, também, um visorzinho meio soldado 76, né, achei que ficou legal, o dela, ó, é o desafio da primeira semana de aniversário, depois a gente põe ali no jogo para ver, que a gente pedia para, antigamente a gente pedia para ganhar 3 jogos em qualquer modo, o evento passado foi um pouco diferente, tem a nossa, ave do paraíso para desafio da segunda semana, cara, ficou legal, ficou uma skin meio, e brasileira quase, né, porque o Brasil tem muito esse lance de ter uma fauna legal, não vê como você vai pensar em mascotinhos olímpicos, depois você coloca uns pássaros cheios de coisa, não sou especialista em pássaro, mas eu gostei dessa Eco aqui, gostei bastante até, na real, e a recompensa máxima, um dos meus favoritos aqui, um Wrecking Ball bola 8, ó, ah, eu imagino que sendo bola 8 ele fecha, né, e deve ficar que nem a bolinha de sinuca mesmo, e eu gostei do, da gravatinha, borboleta dele ali, ó, como é que é bonitinho, perfeito, os bracinhos gordos mal cabendo para fora ali do, do terninho dele, mas, legal, ah, esse Batiste, eu tinha visto, é absolutamente glorioso, muito boa a roupa dele, o sapato, o cabelão, de longe, a melhor skin que o Batiste já teve no jogo, para mim, muito, muito fácil, uma das melhores skins que ele fizeram, e uma das melhores skins que o Batiste já teve, a gente vai ter um Dumfist, gladiador, ó, cara, honraram mesmo o estilo gladiador, parece Dumfist ali, já da Roma Antique, aqui, ó, com seu elmo, as roupas meio de tigre ali por baixo, e eu gostei, e eu gostei que ganhou um traço tecnológico no, no rodê, botaram o visorzinho ali também, que misturou modernidade com esse visual mais antigo, né, achei que ficou show de bola, curti também, Junk Food, realmente, ah, olha que legal, boa, aproveitaram Junk Rat para fazer uma comida meio lixão aqui, botando só gloseimas e doces aqui, acho que dá um contraste legal com a personalidade dele também, foi uma boa sacada no geral, curti esse, esse Junk Food, a gente tem a Moira, a Moira, que no tempo não recebia um carinho maior também, né, tá aqui com a Moira Vênus agora, um clima mais de plantas também, ó, você vê que nas costas dela tem uma, uma flor também, não sei se você se passa, não sei se você tem flor, não sei se você tem flor, não sei se você tem nada, é um fracasso da, da educação, perdão por isso, mas, gostei que na mão dela, de onde ela manda o spray e os orbes, também tem um, uns adereços meio de flor, e essa tonalidade verde, eu achei que combinou com ela, ficou boa, boa Moira também, e fechando com a Gata Preta, olha, a própria Mulher Gato aqui, a sombra, com um chicotinho, ali na, na cintura, o rabinho, e as orelhinhas ali também, cara, muito legal, deixa eu parar pra pensar um pouco, como sempre, aquela hora que a gente vai rankear, as três melhores skins, então me conta aqui nos comentários, quais foram as favoritas de vocês, e eu vou escolher aqui, meu top 3, tá, já tá, tá formado aqui, vamos lá, façam suas apostas do que que eu vou achar, porque, em terceiro lugar, pra mim, ficou o do Fist Gladiador, porque eu achei ele bem, bem legal, gostei dessa sacada, eu gosto dessa temática romana, no geral, achei que ficou um bom uso dele, em segundo lugar, eu vou botar o nosso Batiste, que realmente capricharam demais nessa skin, eu curti ela, achei a melhor skin do Batiste, como eu falei, e em primeiro lugar, pra mim, porque, não, acho que não tem muito segredo aqui não, mas é a gata preta, porque normalmente eu sou bem partidário de felinos, no geral, e quando eu vejo uma skin especialmente bem feita, como foi essa da sombra, já tá, pode ver, desbloqueia aqui de cara, amigo, ó, pronto, tá aí, tá, não tem nem, a gente já faz a compra de cara, e agora vamos ver que a gente tem emotes novos aqui, ó, já vi, tomei um spoiler do bem, que eu já sei que vai ter uma pose de vitória nova da D.Va, que bom, sempre pra alegria do meio de D.Va aqui, mas ali, ó, emotes da Ash, cercando, ah, muito bom, maravilhoso, adorei, excelente emotes, tenho o da Brigitte, com o Mangual poderoso, ah, mandando ver na dança aí também, hein, tá, dancinhas novas de aniversário pra, pra todo mundo, ah, e a gíndia da Tracer então também, ah, ah, das três danças, acho que foi a menos esperada, a melhor pra mim foi a dancinha da, da Ash, pode, toma o desbloqueio aí já, e agora a gente tem poses de vitória novas aqui também, vamos lá, tem da D.Va, muito bom, deitado em cima do Mequinha ali, o Meco com doelho dobrado, agora que eu vi, muito bom, pode, pode vir, pode chegar, tem da May, também tá, isso aqui dá até covardia, boa, boa May tímida, e tentando ser extrovertida ao mesmo tempo, gostei da energia dela, e um Torbjorn, descansando, folgado ali, Mas bacaninha também Mas isso aqui é covardia demais Porque obviamente tudo da D.V.A. é uma vitória automática Então desculpa estragar até a competição E vamos para mais falas aqui Vamos lá Conferir Bastante variedade ali pelo visto Minha lâmina nunca falha Muito neutra essa fala Pelo menos eu não sou um porco Rivalidade com Roadhog Rivalidade e amizade Bom para ser o Eddie e o Reaper de sempre Pelo menos eu não sou um rato Gostei como complementa a fala do Junkrat Boa sinergia dos dois ali Calma aí Formamos uma bela equipe Sorte sua de me conhecer Gostei dessa arrogância E tirando onda Normalmente eu gosto dessa energia E mandou bem também Seu julgamento é falho Que instigante Desistir eu? Vai sonhando Legalzinha Bem heróica da parte dela Que bom Que bom que o Raymond está se divertindo Mas para mim o melhor É o fato das falas do Junkrat e do Roadhog Se completarem ali E de novo a sombra bem Por poder tirar onda Formamos uma bela equipe Sorte sua de me conhecer E agora a gente tem alguns sprayzinhos novos Para fechar aqui Vamos lá Os play da Ana Sempre bom para mostrar as skins Batiste dançando Claro combina totalmente com o visual dele O Doomfist merece sobreviver durante a luta É Não gosto muito do Doomfist nesse meta agora Mas gostei da skin pelo menos Eco aliado da natureza Gostei do... Vai meio Willy Wonka aqui né Curte isso também General Moirão cuidando da natureza aqui Ah nossa Já ia tentar girar aqui Mas ela está de costas mesmo E... Olha o Mini Raymond ali Tentando mover a bola E aqui na temporada competitiva Legal Deixa eu ver o que tem que fazer Novo desafio Primeira semana na Ana Cibermedica Certo Aqui ó Jogar a partida do jogo rápido Arcade ou competitivo Vitórias contam como duas partidas Ah tá E aqui A gente tem seis dias então Para conseguir liberar São os desafios semanais Vai ter... Daqui a seis dias passa O próximo que a gente já viu Ali é a hora que vai de Boca Alto Especialmente ansioso pelo do Wrecking Ball Mas quero saber de vocês O que vocês acharam desse evento Deixa eu botar aqui na tela inicial 21 dias agora Para a gente curtir o aniversário 2021 Para ver se ajuda nessa longa longa espera A gente está para receber novidades do Overwatch 2 em breve Também já anunciaram Acho que é dia 20 de maio Se não me corrija aqui Que a gente vai ter uma transmissão focada no PVP Se surgir alguma coisa interessante por lá Vai ter vídeo aqui no canal Está meio fraco de novidades Os últimos meses para Overwatch Mas o que eu falei Estamos na espera por Overwatch 2 Espero continuar contando com a companhia de vocês Enquanto o jogo não chega até lá A gente vai cobrindo os eventos Vai cobrindo o que tiver de atualização Como sempre agradeço demais Todos os joinhas, comentários e compartilhamentos Espero ver vocês também no próximo vídeo Aquele abraço E até a próxima